Tudo bom primeiro ano? Vamos lá dar início a nossa aula de ciências. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo, tá certo? Capítulo 3, que ele está falando sobre minha rotina. Nós sabemos que a nossa rotina depois do coronavírus, ela tem uma mudança e foi uma mudança mundial. As crianças que estudavam nos seus horários escolares não estudam mais ou não estudavam até porque no momento já estão, no momento há escolas que já estão retornando com crianças na sala de aula, que não é o caso do nosso estado. Mas vamos falar sobre a nossa situação. As crianças deixaram de ir à escola, os pais tiveram que ficar em casa, mudanças de horário, o trabalho em casa, as atividades em casa, os acompanhamentos escolares, a rotina familiar, a rotina do pai, da mãe. Nossa, foi um boom mundial, não foi? Você já conversou com alguém sobre a mudança da sua rotina? É importante você estar conversando sobre a mudança da sua rotina e com o que ela mexeu com você, certo? A gente não pode estar aguardando as coisas pra gente, a melhor coisa é pra gente estar conversando, dizendo o que a gente está sentindo. São pros nossos pais, às vezes pra um avô, tá bom? Uma avó, um familiar querido, que possa te dar bons conselhos. Até porque essa mudança de rotina mexeu muito com o pensamento, com o sentimento das pessoas. E você, por ser criança, lógico, também não seria diferente, tá bom? Então, há sentimento, há emoções que não devem ser guardadas, tá bom? E eles devem ser estornados e você deve estar conversando. Então, nós sabemos que essa mudança de rotina, ela foi um boom mundial, ainda estão tendo muitas aulas remotas, muitas aulas pelos vídeos. E se Deus quiser, com o andamento das prevenções, enfim, com tudo que está acontecendo, a gente já já vai estar juntinho novamente, tá bom? Então, nesse capítulo, ele está falando sobre rotina e eu fiquei imaginando que não seria interessante a gente falar sobre uma rotina, tá bom? De que a gente não está mais tendo, né? Mas nós vamos trabalhar com as nossas duas rotinas. A rotina que nós tínhamos na escola e atualmente. Como está a sua rotina? Há algum momento já está flexível, né? Algumas atividades já estão ativas, alguns lugares já estão abertos, enfim. Mas a gente ainda está em casa, tendo nossas aulas em vídeo e ainda está tendo ainda... A nossa rotina ainda não voltou 100%. Para algumas pessoas, não voltou e ainda provavelmente não vai se voltar, né? Então, a gente vai estar falando dessas duas rotinas. Na página de abertura do capítulo, nós temos uma imagem. Essa imagem, ela é muito interessante, pois ela apresenta o dia e a noite. Aquilo que você pode ter como rotina diária, rotina noturna, rotina diária, Aquela rotina em que nós vamos fazer nossas atividades, certo? E que a gente está ajudando em casa com a mamãe, que a gente está assistindo uma aula e fazendo atividade. E as noturnas, que provavelmente são aqueles momentos em que as famílias estão mais reunidas. Ou não, né? Cada família tem a sua rotina. As noturnas em que chega aquele determinado horário, você já sente aquele sono e quer tirar aquele cochilo. Como também tem pessoas que tiram o seu cochilo à tarde. Resumindo, nós vamos estar falando sobre minha rotina. Mas, a gente vai estar tendo esse feedback da rotina que nós tínhamos com a rotina que nós estamos sendo atualmente. Tá bom? O que você vai fazer? No seu caderno, você vai colocar o cabeçalho, você vai colocar a data, o nome da cidade e a disciplina, que é ciências. E na verdade, basicamente, só vai ver uma pergunta. Nessa pergunta, você vai ter que me responder, como está a sua rotina? Ok? Essa pergunta é pessoal, por isso você vai me mandar uma fotinha, me explicando, me dizendo como está a sua rotina. Tá bom? É o que você está fazendo, o que você queria estar, o que você não está. Tá bom? Pode ser o seu diário de... Pode ser como se fosse um diário, onde você vai escrever tudo aquilo sobre a sua rotina. Ok? Essa é a atividade de ciências, para a gente estar entrando nesse conteúdo, que ele agora, ele é bem distinto, né? Ele está bem diferente, porque nós já podemos nos basear numa antiga rotina, e a rotina que nós estamos tendo hoje. Ok? Estou aguardando a foto desse caderno. Beijo, primeiro ano. Tchau. Tchau. Tchau.